Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas e como eu havia prometido, eu deixei para finalizar a conquista do carnívoro neste episódio, tá? Para começar, o que nós vamos fazer? Vamos construir aqui dois esquecedores de habilidade, porque eu quero que dois duplicantes com boca nervosa fiquem estressados, e vou colocar aqui uma porta, que eu vou travar eles aqui dentro, porque aqui dentro tem oxigênio e a pressão é alta, então eu vou deixar eles ficarem bem estressados aqui nessa parte de dentro, tá? Então eu vou tirar um tempo aqui da rotina deles, deixa eu adicionar uma nova programação aqui, esses daqui só vão... E pelo que eu estava olhando, se eu não me engano, é o Psicose e o Suniel, que tem boca nervosa Então vamos mandar já eles pra rotina que não tem descanso, pra já começar... Cadê? Psicose e o Suniel Certo? Vamos construir isso aqui rápido, isso aqui também, e vamos acelerar Tá? Agora é só uma questão de tempo agora Vamos colocar aqui uma geladeira aqui dentro, que eles precisam comer Né? Inclusive eu estou fazendo isso pra eles, pra eles comerem E vou iluminar essa parte aqui de dentro pra que eles não... não consigam dormir direito Iluminar aqui e aqui, porque na água eles não vão... eles não vão tentar dormir, eles vão tentar dormir na parte seca Então quem vem pra cá é o Psicose e o Suniel Prioridade 9 aqui Pra cá, pra essa geladeira, eu vou trazer comestível churrasco em prioridade 9 e essas outras geladeiras viram prioridade 8 Beleza, já começou já a esquecer ali o... as habilidades E aí eu vou mandar, vou colocar ele com o máximo de... de... de trabalho possível Na que deu... eita, o que aconteceu? Ah, quebrou o fio ali Peraí, por que que quebrou esse fio? Ah, por causa do esquecedor de habilidade É... gasta bastante energia Gasta 480, se eu não me engano É isso mesmo, 480 Quebrou no mesmo lugar de novo Ele é bem a energia que leva pra bomba, né? Ah, meu filho, não é pra sair daí não, é pra esquecer esse troço aí Já vamos pegar o Suniel já Suniel esqueceu, manda ele já lá pra dentro E já dá o trabalho pra ele aqui Suniel... Pilotagem de foguetes Dá até um chapéuzinho pra ele Ah, esqueci de pôr... pra ele não poder sair Aqui o Psicose e o Suniel não sai E aqui o Psicose e o Suniel não sai Cadê ele agora, mano? Aqui Vem pra cá Exausto e vai dormir ainda na luz aqui, ó Timpano estourado, ele deve estar com moral alta por enquanto Certo Oh, o que que... Vem esquecer a habilidade aqui, mano Certo? E agora vamos parar de fazer lama O negócio agora é churrasco e peixe Churrasco e peixe Falar em peixe eu acho que eu tenho um ovo parado aqui, né? É, tem um ovo aqui, ó Deixa eu trazer pra cá Mucubar Prioridade 10 Trazer esse ovo pra cá E... Tem que esperar essas Mucuras colocarem ovo pra... Pra iniciar o processo de matar elas Mucura não, desculpa É... Topeira espacial Tá, então vamos começar a fazer churrasco já Aqui é o meu matadouro aqui Essa parte aqui Tá, todas as Mucuras excedentes vão vir pra cá E... Eu acho Eu acho que eu vou tentar ir pro espaço e ir atrás de mais topeiras, viu, mano? Vamos tentar Vamos ver o que a gente encontra por aqui Deixa eu colocar a prioridade 9 aqui Espero que ninguém fique preso Cadê o Psicose? Cadê o Psicose? Achei você Ir para cá, mano O negócio é aqui E... Já estressar ele também Psicose, tem 7 pontos Pronto Já tá com a moral zoada já Ok, os dois vão estressar bem ali Não tem problema se fazer bagunça aqui dentro, tá? Qualquer coisa depois é só secar Porque é pouca água que eles vão soltar aqui Então é facinho secar a água E isso aqui já era pra ter parado também Tem alguma coisa pitando ainda aqui Só prioridade 9 aqui, acho que eu já mandei pra colocar aqui Já... Tem alga A saída aqui já tá marcada Beleza E eu acho que... A partir de agora já podemos colocar na velocidade debug, né? Vamos lá Ah, tá Essa geladeira aqui, ó Eu vou colocar um limite nela aqui de... Oito quilos Por que eu vou colocar esse limite? Porque cada um Por ciclo eles vão conseguir comer 16 mil calorias Que são 4 churrascos Então cada um vai conseguir comer 4 churrascos E aí o restante do churrasco, os duplicantes vão vir aqui e pegar Falar nisso, deixa eu mudar aqui nos consumíveis Pra eles não comerem mais nada A não ser... Churrasco e peixe cozido Quando tiver o peixe Ó, já tem uma quantidade razoável já de churrasco 33 mil calorias E aí conforme as mucuras forem vindo pra cá a gente vai matando Só que agora eu preciso ficar de olho nessas... Essas bichinhas aqui Esperar elas colocar... O ovo, né? Quando elas colocar o ovo eu já mato Porque... Depois que ela pôr o ovo vai demorar pra ela colocar outro E dar uma subida aqui rápida pra... Pra ver se encontro mais topeiras As topeiras vão me ajudar nessa conquista aqui Infelizmente aqueles 80k de carne que desapareceram vão fazer falta Deixa eu ver... Tem ovo lá... Ovo de pacu... Já nasceu o pacu mano, é um ciclo só o pacu nasce Já tá aqui já Comeu do alimentador já Já tá baixando a selvageria dele E esse outro aqui... Vai morrer Tá no ciclo 25... Não... Idade 23, tô olhando a saúde Estressa aí mano Ó... Tá vendo? Tem 8kg já aqui dentro Já de... Churrasco Alguém já deu uma beliscada já aqui Não tem problema, não vai dar tempo dele estragar 70% Ó... Porque quando ele estressar ele já vai... Abocanhar já 16k aqui ó... Mata mais Mokura Vamos ver se tem alguma coisa de bom aqui Hum... Sete de escavação Estômago sem fundo e caipira Não construtivo Tripofobia Mano... Eu vou pegar o Nicolas Deixa eu só ver quem é que ele vai ser aqui Elon Amon Olha os nomes dos caras, é chique mesmo né mano Elon Amon Ou Amon, sei lá Seja bem-vindo Obrigado por se inscrever no canal mano Deixa eu dar um bonezinho aqui pra você De carregador E você entrou com uma escavação Só que eu não posso colocar você na prioridade alta em escavar Porque você não colocou o chapéu da escavação né Tá, as Mokuras mesmo elas... É... Filhote elas dão 3200 tá De carne elas geram um churrasco Cada Mokura é um churrasco garantido Tá, então não se preocupa com isso Cada Mokura que você matar é 4000 calorias Olha lá, eles já estão arregaçando já aqui ó Já comeram tudo já mano Só sobrou 2k de churrasco só E essas topeiras aqui quanto falta pra botar o ovo? 58% 78% Beleza, já já... Já já sai Poderia colocar aqui também Um postzinho aqui né Pra eles descer mais rápido Um de cada lado Acho que vai ajudar Vamos acelerar isso aqui Que eu quero chegar logo lá em cima Quero ver se eu encontro algumas... Algumas topeiras Que aí eu já mato de uma vez Chegou lá na superfície já, alerta de superfície Hum, quase que eu escapei demais hein Se eu escavo aqui, cai esse regolito todo E aí que eu vou fazer Vou escavar aqui E aqui Tomar cuidado pra não cair regolito aqui ó E o duplicante ficar preso Mais carne Não, tem mais nada aqui Escova aí mano Tem o que aqui? Que isso? Nada Ah, tem uma cutia aqui ó Tava pra fazer um churrasco com cutia São duas cutias tá Que você tem que matar Então não vale a pena tentar fazer essa conquista com cutia Ixi rapaz, é só porque eu falei ó Sai daí, vagabundos Mas como é que eles estão respirando? Não tem ar na parte de cima? Vamos ver se tem um topeira aqui Tem duas Então, vou tentar beitar elas aqui mano É... Se eu fizer isso aqui e deixar regolito aqui no chão Pode ser que elas venham aqui pra... Prioridade alta aqui meu filho Que se não você vai morrer Quase ó Que era? Agora é só escavar normalmente Então, vou tentar beitar elas aqui ó Ó, tem mais uma vindo ali ó Conforme elas forem aparecendo Cancela aqui Ó, tem uma ali vacilando ó Ok, aqui já era Ó, tem uma aqui que já botou o ovo ó Essa tá em 36% Essa tá em 99% Tem uma aqui que já botou 62% 10% Essa aqui morreu Cadê a que tá em 99% Cadê a que tá em 99% Essa aqui ó Já já volto aqui pra pegar ela Como é que tá a minha situação aqui de... De carne 16k Esse combate todo aí é lá em cima né? Nossa, olha o tanto de carne Cadê? Essa aqui tá 43% Essa aqui tá 100% Vai, bota o ovo Bota o ovo Bota o ovo Tá miguelando hein Tá miguelando hein Ó, morrendo de fome ó Quem é que tá morrendo de fome? É o Elon Acabou de chegar Como assim mano? Se acabou de chegar você já tá morrendo de fome? Mata aqui Como é que tá aqui? Calorias dele 700 calorias Deixa eu liberar aqui Pra ele é que ele é lento né? Posso viver Deixa eu liberar aqui a barra de lama pro Elon Não, pra todo mundo não Só pro Elon Quem mais? Ih rapaz, cadê? A mocura aqui A mocura não ó 45% 4% Tem carne Só não tão fazendo Pera aí O que tá acontecendo aqui? Vamos diminuir aqui essa geladeira aqui pra 4kg Pera aí Calma Consumíveis Vamos liberar a barra de lama pra todo mundo Não quero ninguém morrendo de fome Eu deixei a barra de lama exatamente pra ir Só tem carne aqui Eles só não fizeram um churrasco só Beleza, vamos acelerar de novo Agora vai dar Ae Acelera de novo Vamos tentar beitar Vamos tentar beitar Ae, pegou uma Ah, não vai morrer aí em cima não Ah, pegou só metade da vida dela Ela vai descer Tem algum ovo aqui? Se tiver ovo também ajuda Aí, beleza Voltou a fazer churrasco Vou diminuir a quantidade aqui Pra eles comerem Pra eles comerem Eles estão Eles não precisam comer toda a comida Né mano? Hum Oito pacus Interessante E aí, mata ou não mata? Acho que eu não vou matar não Vou deixar os pacus ir pra água Pera aí Não, não Pera aí Pra cá não É que tá bloqueado aqui, né? Que droga Vai mano Opa, olé Pera aí, eles tem que ir pro lado de lá Ixi, pra eles ir pra lá Agora Ah, vou ter que matar Se eles caírem aqui Tem que matar Tem que matar Mata tudo Ó, tem um monte morrendo de fome Mano, o que tá acontecendo? Não é pra ter tudo isso morrendo de fome? Pera aí Pera aí Consumíveis Libera o alface Os meus duplicantes que estão responsáveis por fazer a comida Eles... Ah, tá a prioridade 5 Aqui a churrasqueira Mano Mas não estão entregando O problema é a entrega da prioridade da churrasqueira Não é nem fazer Morre você também Morre você também Como é que tá aqui? 96% 64% Ok, vou acelerar aqui sem debug Vamos diminuir aqui pra 2kg Talvez tenha exagerado aqui na geladeira dos famintos Quanto falta aqui pra terminar a conquista? Deixa eu ver... 183.000 calorias Eu consumi Então eu tenho 8 ciclos pra consumir o dobro disso aí, né? Aí, agora os dois estão cozinhando O problema era a entrega da carne Agora tem peixe cozido Também vai ajudar Cadê a topeira aqui que já ia... Botar o ovo 71... 99 essa aqui, ó Mais 16k de carne Tá descendo o mucura aqui Por que eles não estão entregando as mucuras aqui logo, hein mano? Botou o ovo Morreu Beleza, acho que agora estabilizou de novo Aí, ó... Bora, vai... Tá vendo? Um vacilo assim... Um... Uma prioridade errada aqui, ó... Eles não estavam entregando a carne aqui a tempo, ó... De fabricar... Eu tinha carne, mas eles não estavam fabricando... Tipo, só essa aqui tava em prioridade 9 e essa outra aqui tava em prioridade 5 Agora sim, agora estabilizou, ó... 44k de carne e... 14 de... De churrasco Agora tá bom... E pros faminto aqui... Acho que dá pra aumentar de novo pra 4k, né? 4kg Ó... A carne tá parada aqui, ó... 9 e 6 centos, ó... E esse pacu aqui? Selvageria 19, hein? Pode desconstruir isso aqui, mano... Eles tão arregaçando ali a comida 7k, 32, beleza... Essa aqui tá em 81% Vai nascer mais 3 aqui... E fora as que tem lá em cima que tá o ovo... Perfeito... Ixi, agora preciso tapar esse buraco... Crescar um meteoro aqui... Então, vou tentar abrir aqui... E ver o que a gente consegue... Ó... Essa aqui vai morrer, hein? Ó... Tem mais um ovo aqui, ó... Tem mais um ovo aqui, ó... Só que eles não alcançam... Tem que fazer uma escada aqui, ó... Só que se eu abrir aqui... Vai cair tudo isso aqui de uma vez, mano... Ciclo 94... Ó... Chegou o filhotinho aqui... Já morre... Ó... Já começou a sobrar carne aqui nos famintos, ó... Nos esfomeados... Isso é um ovo? Como é que caiu um ovo aqui, mano? 94% Tem que ficar de olho lá em cima... Pegar esse ovo aqui, ó... Ô... Pega aqui... Mata... Filha da mãe... Pega... Hahaha... Aê... Filha da mãe fugiu... Mas ficou zoada... Olha como elas são ligeiras... Os duplicantes... Tá zoando os duplicantes e tudo isso aí, mano... Vou cancelar isso aqui... Não vai dar pra pegar esse ovo aqui, não... Quer dizer... Vai dar, mas... É muito arriscado do jeito que tá ali... Ó... Botou o ovo... Morreu... Morreu esses aqui também... Mano... Vai muito rápido... O que chegou de bom aqui... Não... Não é comida... Não construtivo... Que droga, hein... Vou pegar essa barra mesmo... 25 mil... Churrasco 20 mil... Vamos ver quanto que a gente conseguiu de calorias... Nesse meio tempinho... 267... A gente consumiu 100 mil calorias em... Um ciclo e meio, eu acho... Agora você morre... Dessa vez você não escapa... Ah... Não... Não vai virar carne... Aí... Boa... Pronto... Eles só pegam 2kg, né... Em vez deles trazer a carne pra cá... É porque a prioridade de... De... Fazem... Só o que precisa pra fazer... Só que no meu caso... É melhor... Entendeu... Do que armazenar a carne... Ou se eu fizesse... Uma geladeira aqui... Que não trouxesse churrasco, né... Por exemplo... Eu colocasse aqui, ó... Comestível... Aqui não vai churrasco, ó... Só vai carne em prioridade 9... Aí agora eles pegam a carne toda e traz pra cá... Aí é interessante... Eles vão estressar mais uma vez... A geladeira aqui deve estar cheia, né... Vamos botar 8kg aqui de novo... Porque eu acho que agora eles consomem... Eles conseguem consumir isso aí... Olha lá... 41.000 calorias de carne... Como é que você chegou aí... Tem um monte de topeira... Aqui é o canto do mapa... Pega ela! Pega! Corre! Ah... Filha da mãe... Ela se tancou aqui, mano... Ela foi muito ligeira... Ok... Como é que tá aqui... 50.000 de... Disponível... Nasceu mais uma topeira... Morreu mais uma topeira... E eu acho que já deu... Eu acho que eu nem preciso mais ficar matando os bichos... 294... Contando com o que eu tenho aqui disponível... Mais de churrasco... Eu preciso de mais um pouquinho... Mais um pouquinho... Mais um pouquinho só... Olha... Tem mais três topeira para nascer... Ah... Eles conseguiram matar aqui... Pega! Mata! Se lascou... Pronto! O bicho é bruto mesmo, hein... Tá bom, mano... Não precisa provar mais nada, não... Pega a carne... Olha lá... Tá vendo? Agora ele pegou 6kg de carne... E o próximo que vier aqui... Provavelmente vai pegar os 10kg daqui, ó... Porque agora eu tenho uma prioridade alta de armazenagem... Não tenho mais uma prioridade alta só de... De fabricação... Tem alguém que vai estressar aqui... O psicose vai estressar... Enquanto tá... Temos... 321.000... 80.000 calorias faltam... Em três ciclos... Quatro ciclos, na verdade... É porque você pode ir até o ciclo sem... Antes de virar aqui, ó... Virou o ciclo 101... Já era... Perdeu a conquista... Se não fez 400 mil... Não consumiu 400.000 calorias de carne... Ele vai estressar... Vai comer ali... Mais uma... 96... 97... 98... 99... Pumba... Vai arregaçar... Os dois estressaram juntos... Vão arregaçar a comida... Eu acho que já deu... Acho que nem precisava matar essas daqui não... Saniel... Você bubou aí... Acorda e vai comer... Quanto deu? 348.000... 348.000... Vai estressar de novo... Mais 16k... Eu tive a impressão que o Saniel deu uma bugada ali... Mano... Ele ficou dormindo mó tempão... Aí... Vou ficar nervosa... Churrasco... Bom... Churrasco tem 31.000... Carne 25.000... Então eu não preciso mais... Matar nenhum bicho... 356.000... Tenho... Três ciclos disponíveis ainda... Vai dar... Vai dar que eles vão estressar mais uma vez ainda cada um... Churrasco eu já tenho para finalizar a conquista... Só falta eles comerem... O mais importante são esses dois aqui... Não pode faltar churrasco para eles... Chegou aqui de bom... Sete de pecuária... Interessante hein... Interessantíssimo... Deixa eu ver aqui... Eu vou precisar que eu não pretendo finalizar o... O... É o Vinícius Martins... Seja bem-vindo Vinícius... Vinícius... Martins... Acho que é assim... Obrigado por se inscrever no canal mano... Deixa eu dar aqui para você um chapéuzinho de carregador... Todo mundo entra com esse chapéu... Codex aqui... O Janna pode vestir traje... O Dogma pode vestir traje... Ixi... Agora pode estressar no talo né... Operar... O Erielson... Já pode vestir traje... Então vai operar... O Makoto... Vai operar também... E o... Operar também... Depois ele vai ser engenheiro... Quanto falta... Beleza... 30 mil... Os dois aqui... Cada um consome mais ou menos 16 mil calorias... Quando estressa... Por surto né... Consome 16 mil calorias... Aqui eu já posso manter já o... O viveiro já da... Das toupeiras... Aqui já era... E eu tenho que trocar para regolito aqui agora né... O que elas comem... Nós vamos comer tudo a terra... Bota churrasco ali mano... Para eles... Aqui... Põe churrasco aqui... Bota churrasco aí para eles comerem... Ou aqueles 80 mil calorias... Fez falta hein mano... Filha da mãe... Vou fechar isso aqui ó... Já já vai completar... 390... No próximo surto... Completo... E com um ciclo de folga né... De sobra... Que dá até o ciclo... Até o final do ciclo 100... Você pode completar essa conquista... Virou ciclo 101... Já era... Vai estressar o Saniel... O Saniel deu uma travada ali no estresse dele... 94... Já parei já de matar Mokura... Pronto... Pronto... Já deu... Ali ele vai... Completar a conquista... Completou... Pronto... No ciclo 99... Completamos a conquista de carnívoro... E locavori... Que são as mais chatinhas né... A locavori nem tanto né... Porque não... Não tem limite de tempo... Mas a carnívora é bem chata... É bem chata a carnívora de fazer mesmo... É... Super sustentável... A gente já tá quase completando... Já tá... Já... Quase lá ó... Talvez dá pra completar ela antes do ciclo 100... E agora meus amigos... Agora é só alegria... O mais difícil foi feito... É... Primeira coisa... Tirar essas duas portas... Desconstruir... 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 Tirar a geladeira... Desconstruir a geladeira... É... Mandar pra cá de volta o Saniel... E o Psicose... Pra eles esquecerem as habilidades... E agora eu vou tentar... Provavelmente eu vou conseguir né mano... Eu vou manter a colônia só com... Ah... Eu tinha esquecido que eu tinha colocado aqui... Pra plantar os caniços... Já tem... Já dá pra fazer traje já... Beleza... E agora daqui pra frente meus amigos... Aqui é... Comestível... Churrasco... Prioridade 9... Copia... Manda pra cá... Eu vou tentar manter a colônia só com churrasco... Mas vai ser... Provavelmente vai ser fácil... Porque... Vai ter muita mucura aqui ó... Nessa parte aqui... Provavelmente... Vai até dar uma travada no jogo... Mas pra quem... É... Tava preocupado aí... Dizendo que não ia dar tempo... Que não ia conseguir... Tá aí o método pra conseguir fazer o carnívoro... Utilizando a própria mecânica do jogo... Que é né... O reação ao estresse... De comilão... Tá... Pra quem não conhecia... Tá conhecendo agora... Essa ideia eu tive logo que saiu... Que saiu a conquista... Eu vi essa conquista... Eu bati o olho nela... Falei... Mano... Dá pra fazer com o carnívoro... Ó... Com o carnívoro não... Com o boca nervosa... Aí... Me perguntaram se dava mesmo... Fui lá... Testei no debug... E dava... Tá ligado? Falei... Ah... Então... É tranquilo fazer... Se não fosse assim... Seria um pouco mais complicado... Mas é uma conquista que ela é meio inútil... Tá... Eu acho que é meio besteira... Dos caras forçar... Esse tipo de coisa... Acho que é meio besteira... Mas beleza... Tá aí... Tá feito... Agora daqui pra frente... É só a gente... Ir fazendo as outras conquistas... A gente se vê no próximo episódio... Valeu e... Falou... É isso aí pessoal... Se você curtiu... Não esquece de deixar aquele like... Se ainda não é inscrito... Inscreva-se no canal... Dá aquela balançada no sino... Pra ativar as notificações... E compartilhe nas suas redes sociais... Aquele abraço... E até o próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...